Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, eu tava gravando um vídeo pro Insane agora há pouco E aí o inscrito mandou mensagem no chat, Saulão, eu consegui fazer 270 dólares virar 1.155 dólares Caralho, o maluco é brabo É, ele depositou 200 e pouco e se transformou em 1.155 Você não me ajuda a tentar fazer esses 1.155 virar 2.000? Ei mano, eu ajudo Aí ele me mandou a conta dele e eu tô na conta dele agora Olha isso daqui Ele tá com uma Butterfly Doppler pra tirar E olha o histórico de pagamentos dele, transações 18 dólares, 19 dólares, 20 dólares, 20 dólares, 23 dólares Se você somar tudo isso daqui, dá os 200 e pouco que ele falou que depositou Pra vocês verem que ele não depositou mesmo aquele valor absurdo, né? Que tá na conta dele No caso 1.155, ele não depositou 1.155, ele depositou 200 e pouco e transformou em tudo isso Lembrando, clã, o link do Insane tá no comentário fixado Você depois que entrar no Insane, clica aqui em recarregar e usa o cupom SAULLO S-A-U-L-L-O Pra você ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito Além desse cupom que eu tenho pra ganhar 100% no primeiro depósito Tem o cupom SAULO30 Que você ganha 30% de bônus em todos os depósitos que você quiser fazer Perfeito? Ah, e agora tem como depositar por Pix Inclusive, é o método que eu tava depositando na minha outra conta Por Pix É muito foda Chega em 1 minuto Chega em 1 minuto Tem como depositar por boleto também Tem como depositar por cartões de crédito Tem como depositar por skins Então, do jeito que você quiser depositar no Insane, tem como E tem também um sorteio que tá rolando Pra quem usar o meu cupom no Insane O cupom SAULO Esse sorteio, o link desse sorteio tá no comentário fixado também É de uma M9 Gamma Doppler Pra você participar, você entra no link, tá no comentário fixado E aí aqui você tem que entrar no Insane e fazer o login e usar o cupom SAULO Você vai concluir essa ação Não precisa depositar, tá? É só usar o cupom SAULO Vem aqui, pum Ah, isso falou, não quero depositar Eu não tenho pra depositar Não tem importância Só de usar o cupom você já tá participando Vamos lá, manos Vamos dividir Só que tem uma condição, tá? Tem uma condição O nome do inscrito que mandou é o KNR321 KNR321 Tem uma condição O mínimo que a gente vai chegar O valor mínimo que a gente vai chegar 700 é o mínimo do mínimo Se der merda a gente para Combinado? Eu vou deixar aqui Aí você faz o que você quiser Mas eu não passo 700 Se tiver dando merda Essa cara é um bicho autotrônica Essa cara é um bicho autotrônica É o show Vou deixar ela vendida Vou deixar ela como saldo aqui pra você Aí, 700 Vou deixar 700 redondo ali Não vou passar dessa linha dos 700 E olha só O Insane tava muito bom Agora o Insane tá taxando, velho Agora o Insane tá taxando 100, 101, 101, 101, 109, 104, 100 Que isso, Insane Pelo amor de Deus Tava vindo também só 20X, 15X O bagulho tava como? Tava estourado Perdemos 7 dólares já Tá, galera Eu vou usar a estratégia do 2X na ponta dele Que é a estratégia que eu uso Quando eu tô querendo apostar safe Que é, basicamente Deixar a skinzinha até 2X Perdemos uma vez Ô merda Não vamos perder muitas vezes não, velho Se der ruim de novo Eu vou esperar dar uma boa, velho Profite não aposta Profite vende Tipo, você vai vender Transformar em saldo Até chegar No saldo que você quer Puta merda Olha isso 1,86 Já foi esse 100 dólares, mano Agora eu tô na dúvida Se eu entro agora ou não Mano, eu vou entrar Porque eu tô com a impressão De que vai passar de 2X Show, 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 show Recuperamos 50 A gente perdeu 100, né Então Estamos 50 no negativo ainda Essa Alp A gente não vai apostar de novo ela A gente vai vender ela Depois que a gente já tiver Multiplicado algumas vezes Vamos que vamos Vamos tentar dar aquela Aprofitada na conta do inscrito, velho Recuperamos tudo Recuperamos tudo Mano Sai, meu Deus 2 mil dólares Vai ser hard chegar, velho Vai ser hard chegar no 2K Mas Indo com calma Uma hora chega, velho E sempre Eu recomendo vocês A fazerem isso que eu fiz Tipo Ele depositou 250 Um limite Tipo Você fez 250 Virar 1.500 Mano Tira 1.000 Brinca com 500 Sempre tipo E se você perdeu os 500 Pô, você ainda tá feliz Você ainda saiu no profit Entendeu? Não foi prejuízo Eu sei que às vezes é difícil Você tá numa maré de ganho Ganho, ganho, ganho Aí começa a perder Você fala Porra, eu vou recuperar Vou recuperar, vou recuperar Só que começa a dar merda Então, vamos safe Vamos safe Show Show Maravilha Mano, estamos com 547 Mais os 700 Dá 1.200 Acertou É, estamos no profit Estamos no profit, velho Estamos no profit de 135 dólares Zicou o 5 Ziquei o 5 Eita Deu um 0,0 Eita Que taxou de novo Acho que voltamos Para a estaca 0 Boa Lucramos Eu acho que agora Vai vir um laranja, velho 3 ruim Vai vir mais de 5 100% certeza Veio laranjinha E teve um cara Que deixou, velho Teve um cara Que deixou um dolinho ali, ó Eita porra Empurra Caralho Caralho Tem uns mano aqui também Que tá deixando 10 centavos Virou 1 dólar E 50 Caralho Onde que esse cara Vai parar, velho Meu Deus Mano O cara transformou 1 dólar em 34 O outro transformou 20 centavos em 10 dólares E o bagulho não para de subir, irmão Passou de 100 111x, irmão Mano, eu tenho Mano, eu vou arriscar por minha conta Eu tenho a impressão que depois de um muito alto Vem um 5, pelo menos Eu ia perder no 2 também Então foda-se O chat tá suplicando, velho O chat suplicou, velho Mano, eu tirei um pouquinho antes Porque eu fiquei com um puta medo Mas, mano Eu tirei no 7.43 Suave, velho 49 dólares Virou 370 Papito O inscrito deve tá muito feliz, velho O inscrito deve tá muito feliz, velho Mano Temos aqui Vender, vender 1.100... Recuperamos o prejuízo, basicamente Recuperamos o prejuízo Recuperamos o prejuízo todo Todo o prejuízo Tirei no 5 Tirei no 5 Tirei no 5 Ok Nossa, veio mais de 7.77 de novo, velho Mano, 1.400 dólares, velho 1.400 dólares A gente começou com 1.150 aqui na conta do inscrito Já tá com 1.400, mano Ah, isso eu devia... Eu pensei em deixar na calda o 2 Mano, 1.425 KNR Você quer continuar Ou você quer parar? Porque, mano Já dá É, eu também acho que já tá bom o KNR Você quer pegar o quê, mano? Caralho Caralho Mano, bateram fly fin Mano, bateram fly slower Ai, meu Deus do céu Qual que você tá querendo pegar, ô... O KNR? É ver o que você acha que é mais safe, irmão Mano, você quer... Que a minha opinião sincera O que eu acho que é mais safe? Vamos fazer uma breve pesquisa, velho Deixa eu ver como que as vendas... Mano A venda recente dessa faca Em dinheiro real É de 7.500 reais E na Steam ela vale 9.200 Em dinheiro real, 7.400 7.500 Mano, você praticamente tá pegando uma faca pelo preço de venda Pelo preço final de venda Factory New Essa daqui já não vale tanto a pena 6.500 é o preço de venda dela StatTrek Factory New 7.500 7.400 Na Steam ela vale 9 Mano, essa e essa dá um preço de mercado, mesma coisa Qual das duas você tá afim, velho? Butterfly ou Skeleton? Fala pra mim Eu, Saulo, pra jogar... Butterfly, Butterfly você também iria Boa, boa Sabe nas escolhas Manos, pegamos pra ele então Uma Butterfly StatTrek TigerTooth Factory New Erro A quantidade para retirada está temporariamente limitada Entra em contato com o suporte, sem problemas Aí, mano, o inscrito acabou de me mandar Eu bati uma print só pra não aparecer conversa, né? Dos outros que a galera manda a conta e tal O KNR, que é o dono da conta, ele falou Irmão, profitaço, que você acha que vale mais a pena Ele pediu a Butter, no caso Saulo, vou tirar só domingo, pois essa conta é a secundária Vai liberar o Steam Guard só no domingo Então, manos, eu mandei mensagem aqui pro suporte já Pra eles abrirem o IfDraw Quando acontecer isso com a conta de vocês Se por um acaso acontecer É porque é um valor muito alto e eles tem que fazer a liberação manual É só vocês mandarem aqui uma mensagem no suporte Aqui não encontrei uma resposta Aí ele vai tirar essa Butterfly Tiger Tooth StatTrak Factory New Que eu vou mostrar pra vocês dentro do jogo Só como que ela é E, mano, você tem 21 doll Vamos meter o louco? Vamos meter o louco? Mano, você já aprofitou pra caralho Eu vou me sentindo direito de meter o louco assim, velho Bora, papito 21 doll até 10x Qual a chance disso dar bom, velho? Caralho, o mano tá mandando 500 doll, papito Caralho E tá deixando, velho Tira, doido Velho, o cara tá... Ele tirou agora Ele tirou uma Butterfly Doppler 4, 4, 7 Virou 2, 5, 9 Tá porra Ai, velho Tá bom, velho Tá bom Achei que ia dar os 10x Mas não deu, infelizmente Então, meus manos Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Saímos da conta aqui do inscrito Com uma Butterfly Tiger Tooth StatTrak E os depósitos dele foram Mano, vamos... Faz questão, velho Agora eu faço questão de calcular Exatamente quanto que ele depositou Pra chegar nesse saldo Ele depositou exatamente 233 dólares 233 dólares Foi o depósito total Da conta dele E ele acabou de retirar Uma Butterfly Tiger Tooth De 1.403 dólares Ele vai tirar na real A faquinha no domingo Parabéns, irmão Agora eu quero mostrar Essa faca dentro do jogo Pra vocês Aqui, ó, mano A faca que ele ganhou É uma dessa daqui, ó Exatamente essa faca StatTrak Exatamente essa faca Com essa escrita Aqui na lâmina, né Que é o contador de kills Mano, parabéns Do fundo do meu coração O link do Insane Tá no comentário fixado Dá pra você depositar Por Pix E nunca se esqueça De usar o cupom Saulo Caso for a primeira vez Você ganha 100% de bônus No seu primeiro depósito E o cupom Saulo 30 Você pode usar Quantas vezes você quiser Que ele sempre vai adicionar 30% de bônus Na sua conta É isso, meus lindos Eu vou indo nessa Um beijão de saldo Pra todos vocês E fui Tamo junto, mans Tchau, tchau